Câncer Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. O que acontece ao seu redor será mais imprevisível do que o normal. Estude cuidadosamente o que está sendo proposto a você. Você está em ótima forma. As coisas ficarão ainda melhores se você tentar equilibrar seus cardápios a longo prazo. Você se sente desconfortável com sua própria indecisão e precisa resolver uma situação para recuperar sua paz interior. Você tem falta de energia, mas sua mente animada equilibra essa tendência. Relaxar seria uma boa ideia. Você sabe que está indo na direção certa. Não tenha medo de mostrar isso, mas não seja agressivo. Você está seguindo resolutamente hábitos saudáveis e seus níveis de energia estão se estabilizando. Aproveite esse momento para reavaliar sua saúde. Humor Suas obrigações monopolizam seu espírito. Não se deixe levar. Você terá de forçar as coisas para ter tempo para si mesmo. Você verá com mais clareza os defeitos de certas pessoas. Tome as decisões necessárias. O ritmo está acelerando e se tornando cheio de detalhes que monopolizam sua atenção. Você sente que sua liberdade está sendo restringida. Amor Não force portas que já estão abertas. Você perceberá que não tinha limites. Essa agradável surpresa não será a primeira que você terá de receber. O caminho está livre. Seu parceiro fará com que você assuma suas responsabilidades. A solidão permitirá que você se concentre em si mesmo. Se você é solteiro, não se deixe enganar pelas aparências. Seus desejos parecem contraditórios, mas não se preocupe muito. Você conseguirá conciliá-los com o tempo e revendo seus métodos. Discuta-os diplomaticamente. Dinheiro Você perceberá uma recuperação da motivação que lhe permitirá agir na direção certa. Siga seu instinto. Certas pessoas precisarão de você e deixarão isso bem claro para você. Tenha cuidado com as garantias dadas. Um conflito com uma autoridade trará à tona seus instintos diplomáticos. Vá devagar no início. Trabalho A intervenção de um de seus colaboradores o ajudará muito. Deixe que ele apoie sem hesitação. Há assuntos urgentes para resolver. Não fique para trás. Haja de acordo com as suas prioridades. As coisas continuarão sem contar tempos específicos. Você pode cavar fundo, perseverar e dar os toques finais. Tenha um bom dia câncer. Até amanhã.